O Saber Direito desta semana é sobre desenho de sistemas de disputas. Mestre em Direito pela Harvard Law School, Diego Falec é o professor convidado. No curso você vê como funciona esse sistema, seus mecanismos processuais, aplicação e modelos, além dos desafios de implementação. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, eu sou Diego Falec, mediador e profissional de resolução de disputas e vamos seguir aqui com o nosso curso sobre desenho de sistemas de disputas. Na aula passada a gente teve uma abordagem introdutória sobre o que é o desenho de sistemas de disputas. Falamos um pouco sobre o conceito de desenho de sistemas de disputas, sobre a visão sistêmica, sobre os estágios. Eu mencionei um pouco os estágios do processo de construção de um arranjo procedimental de um sistema. Falamos um pouco sobre a adequação. E hoje nós vamos entrar nesse processo de DSD, de construção de um sistema ou de um arranjo procedimental propriamente dito, esmiuçando cada etapa e as reflexões pertinentes que cada etapa de construção desse processo deve compreender. A primeira, claro, obviamente, a primeira etapa de um desenho de um sistema de resolução de disputas é a iniciativa. É a análise de se vale a pena você construir esse sistema. Existem algumas perguntas que você tem que se fazer. Você, operador do direito, lá no seu gabinete, no seu escritório, você tem que pensar se vale a pena a iniciativa de resolução, de construir um sistema de resolução de disputas. A pergunta que você tem que ver, existe uma oportunidade de construir algo que melhore a vida das partes envolvidas num sistema? Na aula passada a gente mencionou o acidente aéreo da TAM, mencionamos o caso da telecomunicação na Colômbia, que tem diversos outros exemplos, existem diversos exemplos, as pessoas que estão envolvidas nesse problema, existe algo melhor? Nessa análise inicial, o que se requer, o que os autores dizem norte-americanos, é que você precisa ter uma humildade informada. Você tem que fazer uma análise inicial, mas saber que você vai aprender muito mais sobre o problema, sobre o que as pessoas querem, sobre os objetivos dela, com uma análise mais profunda. Mas é uma análise, vamos dizer assim, perfunctória, para você conseguir determinar se o esforço vale a pena. E se você concluir que o esforço vale a pena, a pergunta que se faz é quem deve ser envolvido? Vamos dar um exemplo para vocês, um exemplo recente. Tivemos agora a tragédia com o voo do time do Chapecoense. Imagina que você representa algumas das vítimas, ou você é um mediador, ou enfim, você vai pensar se vale a pena a iniciativa de construir um sistema de resolução de disputas, um programa de mediação para esse caso. Você sabe, temos grandes exemplos anteriores, como eu mencionei, a Câmara de Indenização do caso da TAM, de 2007, extremamente cumpriu a missão de indenização das vítimas. Tivemos também uma Câmara, o Programa de Indenização 447, para as vítimas do acidente da Air France, de 2009, também cumpriu a sua missão de trazer alívio para as vítimas. Então, você tem precedentes no Brasil, você tem uma tecnologia, você tem todo o sistema que já foi desenhado para você se espelhar. Então, será que nesse caso é possível? Olhando uma análise perfunctória, vale a pena construir um sistema para esse caso, você vai pensar, existe uma fonte de indenização? Quem que vai arcar com esses custos? E você vai começar a analisar. Nós sabemos por notícias, tudo o que eu estou dizendo aqui são notícias que eu vi no jornal, que todos nós tivemos acesso. Nós sabemos que a empresa aérea é uma empresa pequena, não tem muitos recursos. Ouviu-se falar numa pólice de seguro na Colômbia, mas ouviu-se falar também de uma pane seca, que é uma cláusula de exclusão do seguro. Quer dizer, o segurador não arcaria, você não sabe o limite da pólice, você tem uma chance dessa pólice não cobrir. Quer dizer, talvez não tenha dinheiro, não tenha fundos para essa iniciativa. Então, antes de você dedicar esforço para ir lá, convencer as partes, convencer as empresas, as famílias, enfim, mapear quem são os envolvidos e construir esse sistema, você vai pensar, pois não tem nenhuma fonte das indenizações, talvez não valha a pena. Um outro exemplo que nós tivemos foi aquela tragédia terrível com a Boate Kiss em Santa Maria, em janeiro de 2013. Naquele caso também não havia pólice de seguro, os bens dos sócios da Boate também eram limitados, não faziam frente às indenizações, e você tinha uma questão de responsabilidade do Estado, responsabilidade do município ou do Estado, por não ter fiscalizado. É um grande debate jurídico. E nós sabemos que existem grandes dificuldades para, enfim, para o Estado, para o governo, indenizar ou priorizar uma situação independente de outra. Nós sabemos que temos todo um sistema de pagamento por precatórios. Como é que a União, o Estado, a União poderia até intervir para criar um sistema de indenização e fundos? Até é possível, em tese, mas e a dificuldade de você criar esse programa? Então, é esse tipo de análise que você tem que fazer, se vale a pena a iniciativa, a dificuldade, a viabilidade dela, porque às vezes você tem barreiras muito complicadas. A gente sabe que teve, por exemplo, aquele atentado da Maratona de Boston, foi criado um fundo de doação, de caridade, e esse fundo foi criado, acho que é uma cultura norte-americana, doar, fazer caridade. Então, esse fundo foi utilizado e foram pagas indenizações, às vezes, na casa de milhões, para algumas das vítimas desse acidente. Talvez esse modelo pudesse ter sido implementado. Quer dizer, um designer não só pensa a viabilidade, como ele pensa os problemas e eventuais soluções. Esse tipo de análise, nesse momento da iniciativa, tem que ser uma análise realista, porque o designer vai ter que comprometer muito do tempo, do seu tempo, para isso. Então, a pergunta é, você deve se envolver ou não nesse processo? Aí é uma pergunta pessoal. Nós propomos aqui, com esse curso, com essa ideia do desenho de sistemas de disputas, que você, operador do direito, você, advogado, você, promotor, você, juiz, seja um partícipe nessa construção de um arranjo processual adequado para um problema que se procura resolver. Então, a primeira coisa que nós esperamos é uma análise, assim, eu posso ajudar? Eu tenho capacidade, eu tenho conhecimento para ajudar? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer, que o designer tem que fazer, sugerem os autores, o Frank Sander, Bob Bordone, Nancy Rogers, diversos autores que escrevem sobre o tema, eles sugerem, eu tenho experiência o suficiente que me ajude a compreender essa situação? Você pode desenhar um sistema para resolução de conflitos comunitários, de questões de violência em comunidades? Você pode desenhar um sistema de resolução de disputas para uma série de tragédias, uma série de relações comerciais, você, uma relação entre uma empresa e seus concessionários, ou uma relação entre, enfim, público-privada, que afete diversas pessoas, uma situação de, qualquer situação potencial de indenização, uma situação que uma empresa deve, enfim, reparar diversas pessoas. Então, a ideia é assim, eu tenho experiência que me permite entender essa situação e propor essa iniciativa. Mais do que isso, eu tenho capacidade de criar confiança com as pessoas que precisam aprovar essa iniciativa? O designer tem que ter um conhecimento e tem que ter uma habilidade, a gente está falando aqui de uma técnica, de uma tarefa, de você efetivamente construir essas soluções. Então, você tem experiência, você tem capacidade de fazer as pessoas confiarem em você para isso? Para isso, você precisa ter conhecimento, né? E é justamente o conhecimento que nós estamos abrindo aqui, que vamos comentar ao longo dessas aulas. O conhecimento sobre resolução de disputas, sobre a teoria da resolução de disputas, sobre as variáveis, sobre os mecanismos, sobre como eles funcionam, como eles podem ser combinados e organizados. Então, esse tipo de conhecimento específico que nós estamos abrindo aqui, que é uma lacuna, eu acho, no sistema nacional, uma lacuna no nosso ordenamento, na nossa doutrina nacional, que fala muito dos mecanismos e pouco sobre como eles funcionam e como eles podem ser combinados e integrados. Esse tipo de conhecimento que você deve desenvolver para conseguir dar cabo a essa tarefa. Outra coisa, você tem contatos, você tem conflitos de interesse, no caso, e algumas características pessoais também. Você tem capacidade de ouvir, capacidade de entender as pessoas. E os autores também mencionam a humildade. Você é uma pessoa que tem a humildade de perceber que nem a sua mais sofisticada ideia, nem a melhor ideia que você tenha pode dar certo se as partes não aceitarem, se ela não incorporar o que os outros pensam, o que as próprias pessoas que estão sofrendo aquele problema pensam ou entendem que é bom para eles. Então, são essas algumas das características gerais. O designer também, assim como um mediador, na verdade, ele tem muito das características de um negociador e de um mediador, e também de um conhecedor dessa arte, dessa ciência, essa arte da resolução de disputas. Você precisa ter algumas, como um designer, algumas habilidades específicas, assim como um mediador. Vocês veem o currículo dos cursos de mediação, os treinamentos, requerem algumas habilidades específicas. São muito parecidas, talvez um pouco potencializadas, mas as mesmas. A habilidade, talvez, que o designer mais precisa ter, e eu digo designer, é esse processualista, esse operador do direito, um advogado, um promotor, até um juiz, um advogado interno da empresa, um advogado externo, um advogado público, esse operador do direito que se joga na tarefa de desenhar um procedimento, eu vou chamar esse profissional de um designer. O designer tem que desenvolver essas habilidades pessoais. Talvez a habilidade mais preemente é escutativa, porque a tarefa desse profissional é muito mais ouvir do que falar, é muito mais entender e compreender as pessoas como elas veem o problema, como elas sentem o problema, comunicar para fazer com que essas pessoas se sintam compreendidas e também facilitar a comunicação entre elas, porque o sistema que você vai desenhar é um grande acordo entre as partes envolvidas com relação ao procedimento que elas vão utilizar para resolver o problema delas. Então, essa facilitação da comunicação, às vezes o designer vai traduzir o que uma parte quer dizer para a outra e elas vão estar mais abertas a ouvir esse profissional, esse terceiro, do que a elas mesmas. Então, essa habilidade da escutativa é muito importante. Eu vou falar até com um pouco mais de detalhes sobre ela. Uma outra habilidade muito grande são habilidades, por exemplo, de entrevistar. Quando você entrevista uma pessoa, a gente vai falar um pouco disso no diagnóstico, mas a ideia é que você tem que conseguir não só a informação que você precisa, que às vezes não sai fácil, mas também criar confiança. Então, existem técnicas, a capacidade de entrevistar efetivamente. Também a atividade de conduzir reuniões. Parece supérfluo, mas não, de você definir uma agenda, você cumprir uma agenda, manter todas as partes em foco e com objetivo. Enfim, é uma das habilidades do designer facilitar esse tipo de reunião, conseguir construir, manter o foco das pessoas nesse tipo de reunião. Uma outra habilidade interessante é a condução de grupos focais. Às vezes você precisa criar grupos focais, que são reuniões coletivas coletivas com diferentes grupos de interesse, em que essa interação entre esses grupos pode trazer muita informação à tona, pode trazer à tona bastante material para você conseguir entender e diagnosticar o conflito. Então, a habilidade de condução de grupos focais também é muito importante para um designer. Mas, enfim, o que eu queria também deixar claro é que não é o mero domínio dessas habilidades que vai fazer de você um bom profissional. Sem essas habilidades, o trabalho fica muito mais difícil. Mas também não é só isso. Além de ter essas habilidades, você precisa ter o que, vamos dizer assim, a literatura diz, você precisa ter um meio de pensar, um foco, claro, habilidades analíticas, habilidades interpessoais e resolutividade. Você tem que ter uma disposição e habilidades também que vão além dessas técnicas para você conseguir ser um bom profissional focado na resolução de conflitos. Quer dizer, resolutividade, determinação de achar uma solução para o problema. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas das técnicas de escutativa, só para exemplificar melhor o que é a escutativa. A escutativa é uma habilidade contraintuitiva. nós estamos muito mais fácil para nós falar, colocar o nosso ponto, tentar educar todo mundo sobre como tem que ser um sistema, o que as pessoas precisam. Na verdade, esse enfoque não é o melhor enfoque para um designer. O designer tem que ter um enfoque de compreender e entender o que as partes precisam e querem. Então, uma primeira, vamos dizer assim, técnica é o uso de perguntas abertas. Então, você vai conversar com as pessoas, o tipo de pergunta que você vai fazer para elas é uma pergunta aberta. Como o senhor enxerga isso? Que soluções o senhor vê? O que incomoda o senhor com o jeito que as coisas estão sendo conduzidas? Como esses problemas são resolvidos hoje? São perguntas que fazem as pessoas falarem mais. Se você perguntar, o senhor quer participar de uma nova iniciativa? O senhor entraria em uma câmara de mediação? A resposta pode ser sim ou não. Perguntas fechadas levam para um sim ou não. Perguntas abertas fazem a pessoa falar mais sobre o problema. Então, uma técnica discutativa é sempre fazer perguntas abertas. Uma segunda técnica, né? São perguntas de clarificação. Então, às vezes, é muito importante para você conseguir tirar a informação, fazer a pessoa repensar as suas próprias premissas, a sua própria lógica, o que está por trás. Você fazer uma pergunta que faça a pessoa refletir. Como o senhor tem certeza disso? De onde o senhor tirou essa informação? Esse tipo de pergunta, de clarificação, são perguntas muito boas para levar as pessoas de volta para as suas premissas. O espelhamento é uma outra técnica, né? Quando... São técnicas muito úteis. Quer dizer, a pessoa diz uma coisa, você repete com as próprias palavras dela. É bom para checar se é aquilo mesmo. E segundo, para a pessoa perceber, às vezes, a inadequação ou rever. Quando ela ouve isso de uma outra pessoa, às vezes, ela repensa, né? Então, o senhor está dizendo que vender esse bem por um valor de mercado de volta para mim não é um bom negócio? Então, uma pergunta, a pessoa vai pensar, não, não, não é isso que eu estou querendo dizer. Para mim, ele tem um outro valor. Enfim, é uma pergunta, o espelhamento é uma técnica muito utilizada. Reformulação, né? É uma técnica também muito usada na mediação. A pessoa diz algo para você, você limpa o que é negativo e dá um encaminhamento para a conversa de uma maneira positiva. Quer dizer, por exemplo, eu não vou pagar essas pessoas para elas gastarem esse dinheiro com coisas improdutivas. Você vai reformular. Então, o senhor está dizendo que se o senhor se assegurar, que as pessoas vão fazer um uso produtivo do dinheiro, o senhor poderia considerar essa indenização? Então, você reformula e leva para um jeito positivo. O resumo é uma outra técnica muito utilizada, que significa de tempos em tempos na conversa, você para e resume, coloca, ressalta os pontos positivos e tudo que foi dito até agora, tanto para você mostrar para as pessoas que você realmente está ouvindo e realmente entender o que elas estão dizendo, quanto para confirmar o entendimento. É uma técnica muito boa para você conseguir fazer com que as pessoas se sintam ouvidas, fazer com que as pessoas se sintam compreendidas e, ao mesmo tempo, ter certeza que você entendeu tudo. Então, resumo, é uma boa técnica discutativa. O silêncio, às vezes as pessoas falam alguma coisa, o silêncio faz ela pensar e refletir, devolve para ela o ônus de propor alguma coisa, de levar a conversa para um rumo mais positivo. Então, o silêncio é uma técnica muito bem utilizada. Estou aqui enunciando algumas dessas. A linguagem corporal, a linguagem corporal é muito importante. A gente comunica muito com o corpo. Então, manter uma postura aberta, olhar no olho, ir se inclinar em direção à pessoa para ouvir. Se tem uma série de técnicas de postura corporal, não cruzar, não se inclinar para trás. Existem uma série de posturas corporais. Quando você vai dar atenção à pessoa, você vira o seu corpo inteiro em direção a ela. Se você simplesmente só vira o seu rosto, ela não vai sentir que você está dando atenção para ela. Então, tem uma série de técnicas de linguagem corporal. A sua linguagem corporal deve comunicar que você realmente está interessado na pessoa, que você realmente está dando atenção para ela, quer ouvir, quer entender. Também, do mesmo jeito com as perguntas de clarificação, talvez perguntas um pouco mais profundas, que nós chamamos de avaliação de suposições, em que você vai a fundo nas ideias das pessoas, tentando descobrir o que está por trás, qual é a lógica que está por trás daquele jeito de ver o mundo, daquela perspectiva. Eu queria aproveitar agora para chamar a primeira pergunta do nosso telespectador. O que me faz concluir que eu posso ser um designer de sistemas de disputas? E se eu não tiver as qualidades? Bom, como eu falei, se você tiver experiência naquele campo específico, se você conhecer os métodos adequados de solução de controvérsia, se você tem a aceitação das partes, a capacidade de criar confiança, se você acha que você realmente pode colaborar para a solução do problema, e se você consegue a aceitação de todos, se você não tem conflitos de interesses, isso faz de você um bom profissional, uma pessoa que tem essa aptidão. Além disso, você tem que ter as habilidades interpessoais, analíticas, um foco claro, e conhecer as técnicas, escutativa, facilitar reuniões, isso faz de você um bom profissional. Às vezes, dentro do contexto, você não é a melhor pessoa para isso. Como eu disse, o design é algo colaborativo, então você pode procurar uma pessoa que possa ter um papel mais central e você pode colaborar com ela. Às vezes, você é um advogado que defende uma das partes, você não vai conseguir a aceitação dos outros, por exemplo, você vai chamar um terceiro e junto com ele, você vai criar as condições de que esse programa, ou essa ideia, ou essa iniciativa surja. Então, a ideia é, se você não é o, vamos dizer assim, talvez o designer do programa, você pode ser um partícipe no design. O design é sempre uma obra coletiva, é sempre uma obra de todas as partes. Então, o que eu recomendo é, se você não sente que você é capaz, que você envolva uma outra pessoa e que você atue conjuntamente com todos os envolvidos. Por exemplo, no caso de um acidente aéreo ou de outras indenizações, você sempre precisa das empresas, dos seguradores, das famílias, todos ajudam na construção do evento. Então, você pode ser uma parte desse grupo, vamos dizer assim. Então, vamos seguir com a aula. Mas, assim, vamos supor que você tem a capacidade, tem as condições de ser essa pessoa. Existe também, muitas vezes, em que, eu diria que é um problema muito frequente atual, é a relutância do operador do direito em se jogar, em se lançar em uma iniciativa de design. Tem um autor americano, John Murray, ele diz que os designers podem perder muitas oportunidades por relutância, por não ter a, vamos dizer assim, a iniciativa ou a coragem de propor algo diferente. Por causa disso, por exemplo, num conflito comunitário, pessoas podem perder a vida, muita violência pode ocorrer. Numa questão indenizatória, as pessoas podem, enfim, ter grandes prejuízos, perder a sua subsistência, ter que tirar seus filhos das escolas, porque um designer não tomou uma iniciativa, deixou com que todos os casos fossem judicializados e demorassem uma década para serem resolvidos. Então, existem uma série de situações em que a relutância do próprio profissional do direito pode causar prejuízos. Diversos autores norte-americanos, também brasileiros, e até eu mesmo escrevi um pouco sobre isso na minha dissertação de mestrado no exterior, existe uma figura do advogado com espírito público. O advogado, eles chamam do Anthony Cronman, que é o diretor de EI, escreveu um livro muito interessante, The Lost Lawyer, O Advogado Perdido. E ele cria a ideia do Lawyer Statement, que é esse advogado de espírito público, esse advogado que é preocupado com soluções, com melhorar a vida das pessoas envolvidas nos problemas em que ele atua. Essa figura também, na teoria da negociação de Harvard, que a gente vai falar bastante, é o Problem Solving Lawyer, o advogado resolvedor de problemas. É esse tipo de postura que nós propomos. O advogado que desafia o seu cliente a pensar o problema, a pensar soluções melhores para o problema, soluções abrangentes, holísticas, e que vão proporcionar maior satisfação para as partes envolvidas e talvez, inclusive, para o seu próprio cliente. Como, por exemplo, no acidente aéreo que nós mencionamos, as empresas, as empresas seguradoras, a empresa aérea, eles desembolsaram até menos. E mais dinheiro chegou nos bolsos dos beneficiários, porque foram cortados todos os custos de transação, de perícias, de custos com advogados para brigas eternas no judiciário. Enfim, diversos custos foram cortados, mais dinheiro chegou no bolso dos beneficiários e menos saiu da empresa e todos saíram mais satisfeitos. Então, a ideia desse advogado, que obviamente vai se remunerar muito bem, mas vai trazer uma solução adequada, uma solução que atenda aos interesses de todos os envolvidos. É isso que nós procuramos defender. E isso não é uma exclusividade do debate norte-americano. Se você pegar o nosso Código de Ética da OAB, o artigo 2º do Código de Ética da OAB, ele diz, o advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública e da paz social. subordinando a atividade do seu ministério privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único. São deveres do advogado estimular a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios. Então, temos aqui o inciso 4º do artigo 2º do Código de Ética da OAB, trazendo a expectativa nossa de um advogado de espírito público, um advogado que busca a conciliação, a mediação. A mediação foi incluída esse ano. Ano passado, houve uma emenda a esse artigo 2º, esse parágrafo 4º do artigo 2º, que incluiu a mediação. Mas antes a gente tinha conciliação, talvez com sentido mais amplo, de trazer uma solução consensual. Esse já é um dever do advogado aqui no Brasil, hoje em dia. Isso já é como nós enxergamos em essência. Talvez, na prática, a gente não veja isso tanto quanto gostaríamos, mas é essa ideia, esse é o perfil do advogado, vamos dizer assim, desse advogado, nesse momento metodológico do processo, nessa fase em que nós precisamos dar respostas customizadas, as respostas adequadas às especificidades dos casos concretos. Esse artigo 2º do Código de Ética da OAB, ele cria algumas obrigações para o advogado. A primeira obrigação é de saber negociar. É de saber negociar efetivamente em favor dos seus clientes. A gente vai falar um pouco na aula que vem sobre negociação, sobre as teorias da negociação. Esse conhecimento, essa habilidade de negociação, para a resolução dos problemas, é crucial para um advogado. A segunda coisa que esse artigo também coloca a obrigação no advogado, é de conhecer os métodos adequados de solução de controvérsias, quer dizer, ter conhecimento, quais são esses métodos, como eles funcionam, quais são as suas potencialidades. O advogado deve conhecer esse menu. A terceira obrigação que esse artigo coloca, ao nosso ver, é a honestidade e transparência do advogado, de informar o seu cliente sobre, proativamente, sobre o menu de todas as opções processuais disponíveis, suas vantagens e desvantagens no contexto concreto daquele problema. Então, o advogado tem que apresentar todos os menus possíveis. Por isso, ele deve ter uma visão sistêmica. Ele deve apresentar tudo o que é possível, deve conhecer, deve conversar com o seu cliente abertamente sobre isso. E o que nós propomos aqui, de um passo além, é que o advogado, seguindo a linha do professor Carlos Alberto de Sales, também toda essa linha internacional, que vem desde a década de 50, Don Fuller, Frank Sander, Uri Goldberg, que o advogado seja capaz de construir procedimentos, arranjos procedimentais consensuais, seja capaz de usar os mecanismos processuais, organizá-los em sequência, e saber utilizar, desenhar esse sistema ou esse arranjo específico para o caso que ele procura resolver. Então, acho que a grande mensagem que a gente quer passar é esse processualista, vamos dizer assim, mais adequado para as necessidades que a gente tem em um país de 200 milhões de habitantes e 100 milhões de ações no judiciário. Então, supondo que a timidez ou que a relutância não é um problema, em que você está convencido de que você pode ser um, oferecer aí uma grande contribuição para construir um novo arranjo procedimental, um novo sistema de resolução de conflitos, qual que é o seu próximo desafio? É ganhar a aceitação das partes. A aceitação das partes, as pesquisas demonstram, são dois grandes fatores que vão fazer com que a parte te aceite como um designer. O primeiro é a noção de que um novo procedimento, um novo esquema vai trazer ganhos. Então, quando as partes têm essa noção, essa percepção, isso ajuda bastante. A segunda, o segundo motivo para você, a segunda grande razão de aceitação é a confiança de que você você é capaz de ajudar, de ajudar nesse processo. Então, é esse tipo de imagem que você tem que passar para as partes. Às vezes, você vai ser contratado e o cliente vai buscar alguma coisa diferente. por exemplo, o cliente vai te contratar e diz, olha, eu tenho aqui um problema entre os usuários do meu produto, eu sou uma plataforma, um problema de existir muito assédio entre eles, as questões às vezes complicam. Eu queria treinar os meus atendentes de telefone para lidar com essas questões. e você vai identificar, não, você não precisa de um treinamento dos seus atendentes, você precisa ter canais para que essas pessoas consigam ventilar esses problemas e trazer esses problemas à tona para você conseguir resolver. E aí, dentro da teoria da resolução de conflitos, você precisa ter múltiplas portas de entrada, canais informais, canais mais formais. Você vai ver, por exemplo, políticas que existem em outros sistemas. Então, você vai, o cliente chega para você com uma demanda, você vai explicar para ele, não, acho que o teu problema é um pouco mais profundo. Você precisa, talvez, de uma solução mais abrangente. As duas qualidades que você tem que ter é educar, é escutar para começar a entender, aprender sobre o problema do cliente com humildade, porque você às vezes não conhece o negócio dele ou como aquele problema, o contexto daquele problema. Então, você aprender com humildade e educar com empatia, porque você às vezes vai ter o conhecimento técnico que ele não tem e por meio das técnicas como a escutativa, como a gente conversou, com uma comunicação bem, vamos dizer assim, controlada, você vai conseguir educar as pessoas de novas possibilidades, de novos arranjos procedimentais que podem ser construídos e organizados para resolver aquele problema. o objetivo é educar o cliente e conseguir um mandato para você iniciar essa tarefa de resolver, de construir um novo sistema, um novo arranjo procedimental para resolver um problema específico. Com isso, a gente conclui um pouco a questão da iniciativa. Com esse passo terminado, você conseguiu um mandato, você foi legitimado para pensar a solução do problema, começa uma nova etapa, o diagnóstico. O diagnóstico é uma etapa muito importante, muito, muito importante. normalmente o diagnóstico ele se dá em três frentes. A primeira frente é quem são as partes interessadas e afetadas por esse conflito. A segunda frente é se trata das disputas. Quais são as disputas que existem nesse caso? Quais são os temas? Como eles são resolvidos? Como eles são julgados? Você tem que entender quais são as categorias de problemas que você vai tentar resolver. E o terceiro ponto, quais são os canais e mecanismos existentes para resolver esse problema? Como eles são usados? Como eles são praticados? Qual a percepção das pessoas sobre eles? Então, normalmente, são esses três grandes pontos que um designer deve analisar para poder entender qual é o problema e se uma solução, como construir, qual o caminho para uma solução viável. O diagnóstico é muito importante. Existem grandes perigos em você não fazer um diagnóstico. Primeiro, é você deixar uma parte de lado. Quando você cria, constrói um sistema, você vai envolver diversas partes. Se você tem algum ator relevante que você ignora, esse ator pode, enfim, atuar de maneira a prejudicar o processo. Se tem vários atores institucionais, você deixa de lado alguma pessoa influente, ela pode ser contra porque não participou. Infelizmente, a natureza humana, institucional, às vezes é assim. Então, deixar uma parte de lado pode ser muito perigoso. Deixar um tema de lado também pode ser muito perigoso. Quer dizer, você cria todo um sistema e deixa de incluir nele um tema. Você cria todo um programa de indenização e talvez um dos maiores problemas, uma questão, às vezes, de um tipo de dano específico, você não vai incluir. Isso vai fazer com que a pessoa, por mais que participe do programa, depois tente resolver isso de outra maneira no judiciário e os custos todos não vão fazer sentido você ter deixado de lado. É muito importante. Um diagnóstico te ajuda a mapear as partes. Quais são os seus interesses? Quais são as suas necessidades? O que elas têm de recursos? Quais são as suas alternativas? Quer dizer, o que elas vão fazer se esse sistema, se elas não forem, se elas não utilizarem esse sistema ou esse arranjo procedimental? Você vai entender os incentivos que as partes têm para participar, as suas preferências, se as partes estão de boa fé também, isso conta, se existe algum motivo que você não conheceu que faça com que ele não tenha interesse em participar do programa ou do sistema. Então, o diagnóstico, ele é muito importante. Você também vai entender, você vai ter oportunidade também de educar as partes. As partes nem sempre raciocinam como a gente gostaria, a linha de raciocínio deles não é sempre lógica, nós não somos super-homens ou super-mulheres que têm um raciocínio perfeito, não, vamos dizer assim, contaminado por emoções ou por algum tipo de preferência, por alguma barreira cognitiva, nós somos altamente falíveis, então, às vezes, a ideia mais perfeita no plano, assim, da teoria dos jogos, da teoria racional, da análise de decisão, às vezes, é um pouco descolada do que, de como as pessoas efetivamente decidem, então, esse trabalho de educar, de entender, de construção, de relacionamento é muito importante, de colaborar para o design é muito importante, se você negligenciar alguma parte ou grupo ou tema, você pode deixar de entender se tem algum fator impeditivo, algum ator que não tem interesse, um obstáculo financeiro, é muito importante, muito importante você conduzir, algumas pessoas entendem que o diagnóstico talvez seja uma perda de tempo ou dinheiro, mas se você não faz esse trabalho, se você não envolve as partes, é complicado, uma vez, muito tempo atrás, fui consultado também por uma agência reguladora, que queria construir uma câmara de mediação e indenização, você tem que envolver as partes, você tem que ouvi-las, envolvê-las, quem são os atores, os grupos de interesse desse setor regulado para conseguir construir uma solução, e ao contrário disso, na época, o órgão regulador disse, não, isso não dá muito trabalho, muito dinheiro, não tem muito como fazer, foi lá e montou uma câmara de mediação e arbitragem para resolver os problemas do setor, redigiu um regulamento utilizando os próprios advogados públicos como mediadores e árbitros sem ouvir a sociedade e, obviamente, durante muitos anos, essa câmara teve zero casos. Então, a ideia de você impor uma solução, não trazer as pessoas para colaborar, pode ser muito complicada. Bom, eu queria chamar a segunda pergunta da nossa aula de hoje. Eu preciso mesmo fazer o diagnóstico da situação conflituosa ou isso é perda de tempo e de dinheiro? Bom, como eu acabei de explicar, realmente é muito perigoso você iniciar um novo sistema sem ouvir as pessoas, sem entender quais são os conflitos, sem fazer um mapeamento, sem conversar com elas, sem compreender se existe algum fator, algum impedimento, alguma parte, enfim, é muito perigoso você pular essa parte e apresentar um design sem fazer um diagnóstico. as chances de um sucesso são muito aumentadas se você não ouve, se você não entende, se você não envolve as partes, se você não tem um... o processo de design de sistema de disputas é tanto político quanto técnico, você precisa entender do problema das partes, da vontade, das suas inclinações, preferências e tendências para conseguir pensar, implementar uma solução que seja aceitável por elas todas. Do mesmo jeito que na mediação uma parte consegue, vai cumprir um acordo que ela mesma ajudou a construir, porque ela participou da construção, as partes vão usar um sistema de resolução de disputas que elas sentirem que elas participaram da construção, que elas têm alguma forma de participação, que seus interesses foram incorporados e entendidos. Então, o risco de negligenciar uma parte, um grupo, um tema importante é muito alto sem o diagnóstico. Seguindo, então, as nossas aulas, seguindo, então, a nossa aula, o primeiro ponto de diagnóstico são as partes interessadas e afetadas. Então, você tem que fazer um mapeamento de quem são essas partes. Quem se importa com o problema? Quem vai ser afetado por uma nova solução ou por um novo processo? Quem vai custear? Quem pode se opor? Quem vai legitimar o processo? Um órgão do governo? Um especialista? O consenso de todos? Como você vai legitimar esse processo? Quem tem participação essencial? Quais são os objetivos e interesses das partes? Quais são as suas alternativas? O que quer dizer? O que elas vão fazer se esse programa não existisse? Então, esse tipo de pergunta, eu dei aqui um roteiro das perguntas principais que um designer deve se perguntar para entender quem são as partes. Isso pode ser muito mais aprofundado. Quem influencia quem? Com quem você deve conversar primeiro? São várias perguntas que você tem que entender o mapeamento das partes. O segundo ponto é o contexto dos problemas. Quais são os temas em disputa? Quais são os temas que o sistema deverá tratar? Por que eles são importantes para as pessoas? Por exemplo, no caso da Colômbia, da CRC, nós listamos 12 temas de categorias de disputas. Equipamentos quebrados, problemas com homing, problemas de fatura, problemas com aligações que caíam. A gente pegou quais são os problemas que o sistema, tipo de conflito que o sistema vai ter que lidar. No programa de indenização também, por exemplo, se você pegar o programa de indenização da Fundação Renova para esse rompimento da barragem da Samarco, são mais de 66 itens de peras e de indenização que foram listados e contemplados na matriz de danos que foi amplamente debatida com a sociedade e com as autoridades pertinentes. Foi feito um grande levantamento. quais são os elementos desse problema? Você tem elementos técnicos, emocionais, jurídicos? Por exemplo, se você vai criar um sistema para lidar com o seguro do DPVAT, você tem ali uma perícia, talvez, que seja necessária, rápida, se tem um elemento técnico ali que talvez deva ser incluído no sistema, um acidente, como um programa de indenização, você tem elementos emocionais, por causa disso você vai colocar uma mediação para poder lidar com esses elementos emocionais, ou elementos simplesmente jurídicos, você tem elementos como um sistema, por exemplo, uma briga entre a Fujitsu e a IBM que foi utilizada um sistema de indenização, de resolução de conflitos entre usuários que tinham uma questão de licenciamento de software em que a questão era puramente jurídica, você criou um sistema de arbitragem repetitivo. quais os critérios que se aplicam para a resolução desses conflitos, quais as causas, quantidade, frequência, você tem que entender como as disputas ocorrem. Quais são os canais e mecanismos em prática? Já falamos sobre isso quando tratamos da questão sistêmica, quais são os canais que as pessoas usam, por que elas usam esses canais, por que elas preferem um ao outro, como eles são praticados, as pessoas são treinadas, as pessoas sabem que o canal existe, quer dizer, existe toda uma série de perguntas que você tem que fazer sobre a questão de como são esses canais, como eles são praticados. Quais são as ferramentas que você tem para fazer um diagnóstico? Um diagnóstico você faz por meio de entrevistas, a própria constituinte, a instituição que te contratou, vai dizer quem são as pessoas que você deve entrevistar e nas conversas você vai descobrindo essas entrevistas com protocolo de perguntas, um tempo delimitado, que servem para você criar confiança também, para que a própria parte cria uma proximidade com o designer, avalie o próprio designer, é muito importante, os grupos focais, as pesquisas tipo sondagem, que a gente pode mandar tanto pela internet, tem que ser desenhadas cuidadosamente, mas também são uma ferramenta muito poderosa, observação direta, pesquisas externas, você pode às vezes contratar uma universidade ou alguma consultoria para te ajudar, ou às vezes as informações, existem muita informação pública que você consegue de uma maneira muito fácil encontrar solução, às vezes não, às vezes você tem que olhar para precedentes, para casos parecidos, então essa reunião de informações por meio de levantamento de dados, entrevistas, pesquisas mesmo na internet, relatórios, relatórios públicos, grupos focais, criação de pesquisas de sondagem, até pesquisas externas, vão te ajudar a entender esses três grandes pontos. Eu queria chamar a nossa terceira e última pergunta. Qual a importância do envolvimento das partes interessadas e afetadas no diagnóstico? O envolvimento das partes interessadas e afetadas no diagnóstico é fundamental. Só realmente entrevistando as partes olho no olho, muitas vezes, você vai conseguir ter as informações que você precisa, vai conseguir criar confiança, vai conseguir persuadi-las a participar de um eventual novo sistema ou arranjo, a ingressar, a concordar, utilizar isso. Você vai entender qual é o seu real interesse. É difícil, às vezes, as partes não falam tão fácil qual é o seu real interesse. Então, ouvir, entrevistar as pessoas é fundamental para você ter uma noção exata.